E aí galera, começando aqui, continuando pra falar a verdade, minhas aventuras jogando de pintar céu, tá bem mais bonito de se olhar ver o jogo, quase não há mais serrilhantes, mas esse aqui ficou feioso, tô nem aí. Recomendo a você fechar a porta, porque se o carinha passa ali e vê que a porta não tá fechada, ele vai vir olhar. E aí 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 Será que ele vai me ver? Vai não E aí 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 aqui beirando a explosão, tô quase explodindo aqui, tentando, não é nem o fato de eu não tá conseguindo passar, é o fato de toda vez que eu não passar eu ter que abrir o jogo de novo e começar de um lugar foda velho, puta que pariu, tá pior do que quando eu joguei o Conviction velho, Conviction eu ficava tanta raiva que eu desistei de jogar, mas isso aí, vamos ver se agora vai dar pra ir ou não, 100 métodos, foi curto e grosso agora, não tô mais com paciência, já era minha paciência, vamos lá o que é isso? Se treme ai no chão que nem um amulengo e te fode Tô cansado já vei, essa missão já consumiu muito de mim Tchau cabinha Tenho aqui olhando pro chão, tomar cuidado com as minas Tenho aqui então posso vir por aqui agora Vamos ver se eu dou um jeito aqui de... Tchau 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 Que fode Morguei velho Perdi totalmente a paciência Tô nem aí pro Placar dessa Pinóia Simplesmente morguei de tanto Essa porra aqui bugar E é isso aí Vou matar a rixa nessa porra Desculpa a rixa Não é nada contra você Pené não dá mais Eu já tô aqui de saco cheio Vamos lá acabar com essa porcaria Porra Eu tô tão puto Que eu vou fazer isso aqui de novo Caralho Subi É isso aí Tô nem aí careca Assim que eu ver esse porra Eu mato Porra Finalmente velho Finalmente Diz que eu vou ter um orgasmo aqui Depois de 500 milhões de bugs Conseguir terminar essa missão Caralho Já tô aqui em estado de êxtase Vamos acompanhar a porcaria de placa dessa missão 8% Vamos ver Feridos Matei gente que só aponta Né aí Essa porcaria Isso aí galera Valeu Desculpa aí pelo meu estresse aqui Mas Talvez você nem chegue a ver O tanto que eu tentei Porque eu vou tentar dar editado aqui no máximo Mas é isso aí O que eu contei Foram mais 8 vezes que o jogo bugou E me fez voltar praticamente pro início da missão Isso aí Provei que eu sou melhor Valeu galera E até a próxima que será a última missão Valeu